Queridos, a tua oração chegou até a Deus. Muitas vezes, querido, nós oramos, 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 e parece que Deus não está nos ouvindo. Parece que Deus não está nos escutando. Ficamos entristecidos e muitas vezes até paramos de orar, porque não acreditamos mais que Deus está ouvindo as nossas orações. Mas lembra de Daniel, querido? Daniel, ele orou, ele orou. E depois de 21 dias, o anjo desceu e falou para Daniel, olha, Daniel, Deus ouviu a tua oração no primeiro dia, mas quando eu desci para entregar, eu fui impedido pelo rei da Pérsia. Ou seja, Deus, ele ouviu no primeiro dia, mas às vezes que acontecem algumas coisas que é preciso acontecer para que nós possamos nos fortalecer a cada dia mais e mais, mais e mais. O inimigo, ele não vai deixar você ser abençoado. O problema para ele é que ele só se levanta para cair. E este tempo que você está esperando em oração, é importante falar isso, em esperar em oração, é aquele momento que Deus está te fortalecendo, porque tem algumas coisas que Deus precisa tratar com você ainda. Então não murmure e, principalmente, não desista porque Deus, ele é contigo. Amém? Se você crê, dê um like nesse vídeo, compartilha essa mensagem, deixe seu nome aqui embaixo. Eu quero orar por você. Um grande abraço.